Seja muito bem-vindo ao Maneja, seja muito bem-vindo ao Maneja para mais um episódio 22º episódio de Frostpunk, aqui no Omni, eu sou o Mancha, eu sou o Vito, por motivos de memória ruim eu não mando essas na abertura, porque vai que eu erro, entendeu? Não, mas o Mancha Cruzeback sempre me ajuda, porque se eu estiver errado ele avisa que eu estou errado, entendeu? Ele está aqui para isso, rapaz, ele está aqui para ajudar, é um rapaz solícito, é o que coloca da sua informação de apoio, exatamente, é aquele que tudo sabe, tudo vê e tudo faz, tudo encontra no Google, a posteriori, isso, isso, o que tiver no Google ele arruma, é assim que funciona. Então você aí também que vive metendo a mão no Google, deixa aí seu comentário, deixa seu like, sua inscrição, para acompanhar esses próximos episódios cheios de tensão aqui, porque não está fácil não, hein? Ele diz tensão, ele diz tensão. Tem a tensão, esse N no meio é muito importante, tensão. Tensão, tensão, exatamente, exatamente. É isso, vamos começar então, este cenário desgraçado, queda de Winterhome, mas estamos aqui com a mão a parada para ver se a gente segura um pouco na hora de cair. Rapaz, tem assim. E tem mais, tem mais depois desse, né? Tem mais dois. Um ponto distinto do deserto gelado, podemos usá-lo para a paragem, como paragem para explorações futuras, vamos lá. Nossa busca não revelou nada de valor, mas talvez possamos falar com a professora para a partir daqui, sepultura em massa. Heavy Metal? Já? Sepultura em massa. Acho que eu vou lá, hein? É, acho que eu vou lá. Tá aqui pertinho? Vamos lá, se abrir para outros lugares aí eu volto. Sepultura em massa não parece maneiro não. Pô, não é nada auspicioso, né? Não. Vou botar aqui mais ração. Aqui tá abrindo outro. O rapaz encheu ali o aço, então já escolheu por mim. O senhor não quebra um resort ali do lado não? Com vista. Do lado da sepultura em massa? É. Ah, vai fazer sucesso com a galera. Ih, rapaz, fiz besteira aqui. O senhor desconectou tudo. Desconectei a bagaça toda, calma aí. Então já que eu desconectei tudo, deixa eu... Pôs de coleta não. Cadê? Postos avançados. Aqui. Já que eu fiz essa tremenda cagada, deixa eu acertar aqui. Quer dizer, acertar. Vê se eu consigo colocar outro aqui. Posso ver. Consigo. Ótimo. Só passa uma rua aí no meio, não? É. Não, mas pra conectar aqui, né? Sim. Acho que eu consigo colocar outro aqui. É. Aqui. Aqui acabou? Acabou. Então você foi, aqui acabou também? Não, aqui tem mais uma. Deixa eu meter outra serraria aqui. Rapaz, eu vou confessar que eu já me perdi nesse... Tira a coisa daqui, passa pra lá. Joga pra cá. Ah, e tu acha que comigo aqui tá tranquilo? Eu acho. Que eu tô de boa. Ah, então tá bom. O senhor mexe no planejamento. Pô. Olha, vou te falar que não. Só não. Só não. Tirar essa igreja daqui. Essa igreja está mal posicionada, essa casa de oração. Botar ela aqui perto do gerador. Tira você daqui. Aqui é um montão de pão de vapor à toa. Isso aqui tá aqui à toa também. Isso aqui está à toa por enquanto. Vamos tirar essas ruas aqui pra aproveitar a madeira. Colocar o santuário desse perto das novas zonas produtivas aí. Verdade. Aqui não produz nada, então não adianta. Funciona com os engenheiros? Ih, rapaz, funciona lá. Pô, a gente aqui dando mole, olha lá. Os engenheiros, tudo virado na fé. Na cozinha aqui também funciona. Isso não custa nada, pô. Vamos espalhar essa bagaça tudo quanto é lugar. Bota aqui também, ó. Pô, eu trouxe as 0800. A uma virada pro outro, assim, um de frente pro outro. Exato. Quer pra ver se dá, se tá stack no evento. Procissão notou. Isso, é. Pô, é de graça. Constrói a rua, gente. Constrói a rua pra ontem, pelo amor de Deus. A processão está começando. Pô, eu construí a rua. Mais batedores pesquisados. Ótimo, ótimo. Pô, mais batedores. Inquilir. Agora, estação meteorológica, navio de pedra. Estação meteorológica, né? Estação meteorológica. Esse navio de pedra é só ponto de referência, né? Acho que é. Acho que é. Porque eu me lembro dos outros mapas, sim. É, vamos fazer um agora aqui pro... Um reparo, né? Reparo é bom. O kit de ferramentas de profissionalidade com aumenta a eficiência da gestão de reparo em 10%. Nos permite avançar o reparo do gerador em 10% usando madeira e aço. Ou mais eficiência, né? Por enquanto. Contemos engenheiros? Óbvio que não. Ah, não sei porque que eu perguntei. Não temos núcleo de vapor, não adianta pesquisar ali. Tá, estamos indo. Peraí, o que que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Encerraria. Opa, nova lei. Aguenta aí, aguenta aí. Casa de cuidados pra gente chegar até a prótese. Instalar a casa de cuidados. Colocar ela aqui, ó. Pronto aí. Achei o lugar pra ela. Só alegria. É. O que o senhor pergunte? Eu ia perguntar. Esse pessoal que o senhor coloca a prótese, fica trabalhador comum, né? Não tem... Não sei. Não sei, não. Não falta o engenheiro com prótese. Ah, não sei. Não sei, de verdade. Rapaz, eu não sei o que que o senhor fez aí, não, mas o descontentamento subiu. Eu botei os engenheiros pra trabalhar em 24 horas. Opa, o que é que houve? Inferno, o gerador quebrou. Ai, Jesus. O gerador está morto. Como isso foi acontecer? Como assim, gente? É verdade. Todo o nome é morrer. Ué, esqueceu que o gerador está dando... Está dando... Está dando pneu? Fala no gerador. Está batendo pino ele, rapaz. O gerador simplesmente parou de funcionar. E pra piorar, o seu estresse está subindo. A válvula de retorno principal deve ter falhado. As pessoas estão com medo de que o gerador exploda. Nossos geradores já estão trabalhando em um reparo provisório. A estação de reparo está adequadamente tripulada. Está adequadamente tripulada. Então, os reparos devem terminar razoavelmente rápido. Vai, basicamente. Você tem cerca de dois dias pra consertar. O gerador vai consertar o gerador. Aí cai, aí cai. Opa, núcleo de vapor. Contando os mortos, nós abrimos a E9 e vale para contar os mortos. Foi uma tarefa terrível e muito difícil, pois muitos deles estavam em pedaços devido à explosão. Tem minhas notícias isoladoras. Somando os corpos encontrados aqui aos do último acampamento, parece que todos os passageiros do terceiro praça estão mortos. Diversos núcleos de vapor foram deixados como lápide. Nós decidimos que eles são mais úteis aos vivos. Um, dois. Quantos caras que vocês têm? Vocês estão recheados, hein? Vou enganar não, hein? Eu acho que eles estão com três. Cinco? Um, cinco. Volta urgentemente. Cinco núcleos de vapor. Né? Deixa eu clicar aqui. Um dia. Caraca, a gente tem que fazer aquela pesquisa do... Telenoma rápido lá. É, a de Telenoma rápido. Eita. E o gerador, como é que tá? Vem aqui. Deixa eu botar mais postos. Pera aí. Deixa eu botar aqui mais postos de coleta. Recursos. Postos de coleta. Tirar essa rua daqui. Ó, os gerador são 22... Ai, meu Deus do céu. Ah, não dá mais. Pera aí que eu tenho que fazer agora a rua pra cá. Aqui, agora foi. Posto de coleta. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Prontos. Tem gente pra isso tudo? Ah, se não tiver a gente tira. Falta seis de aço aqui. Tá indo. Botar as crianças pra trabalhar um pouco mais. Beleza. Vamos, gente. Vamos, gente. Eficiência da estação de reparo 1. Em boa hora, em boa hora. Vamos agora a Trenó. Cadê os Trenóis? Aqui. Trenóis leves. Pô, pode botar mais batedores. Não, vamos... Velocidade, por enquanto, né? Velocidade, tá. Velocidade. Cadê o outro autômetro? Isso tá aqui. Eita, que ficou mais frio. Ah, vai vir mais dois aí, tudo. Você quer que o gerador esteja ativo. O gerador não está ativo, não é verdade. Apesar que a temperatura está tolerável. Por enquanto. Tem um problema aqui no... No... Deixa eu... Não vai funcionar. Ah, não. Pera aí. Não, o calefator funciona. Ah, o calefator funciona, né? O calefator funciona. Deixa aqui ligado. A mina tá fria. Aqui tá bom. Tá... Bem, pelo menos uma coisa é certa, né? Com o gerador não funcionando, a gente não gasta carvão. É, tem a de se ver o lado bom da coisa. É. Deixa eu botar mais um negócio aqui de comida pra tirar aquela garela dali. Angar dos caçadores. Você aqui. O cara se afogando no mar de merda, o outro camarada ainda contou uma piada ali. Então, tem... É. Alguém chegou em algum lugar. Vocês que chegaram, transformam quando chegou o coração. Tá, o que eu faço aqui? Número a bordo. O que eu faço aqui, gente? Boa pergunta. Eu tenho que enviar? Engenheiros? Mais engenheiros? Não. Não, não sei se eles chegaram... Eu não tinha o que voltar, não? Só tem um bonde. É. Tem que mandar... Número a bordo pra... Não entendi. Pessoas. Tem que mandar todos os engenheiros. Tem que mandar os 60 engenheiros. Gente. Bem, deixa eu ver onde é que tem engenheiro aqui. Acho que só nas pesquisas mesmo, né? Pesquisa e no gerador ali. Não tem jeito... Não tem jeito... Não tem jeito, né? Não pode tirar. Não. Deixa eu tirar essa galera daqui. Vou mandar você mesmo. Não dá pra... Mandar esses... É o que eu posso desfazer. Já mandou? Mandou, né? Já mandei. É, malandro. Brabeira. Peraí, já dá pra usar aqui? Não, não dá. Aqui ainda tem algumas árvores. O descontentamento tá muito alto, cara. Batedores chegaram... Ih, encaixaram gente. Engenheiro, a estação meteorológica é atipulada por diversos engenheiros que usam uma série de instrumentos para monitorar a temperatura do ar, a força e a direção dos ventos e as mudanças da pressão atmosférica. Com base nesses dados, eles colocaram previsões do tempo. Nós podemos usar esses engenheiros na cidade para ajudarem com o gerador, mas se fecharmos a estação meteorológica, perderemos as previsões do tempo. Bem, vai continuar esfriando. Pode apostar nisso, diz o meteorologista chefe. São 20. Ô cara, esses 20 aí... É. É. Vamos ficar sem previsão do tempo. Hum. Mas como o cara mesmo disse, só vai piorar, né? É. É. As crianças aqui. Tá. Não foi aqui a rua? Vamos gente, vamos fazer aqui a rua. O que houve aqui? Fim da previsão do tempo, senhor. Já que você retirou os dias da estação meteorológica, a previsão do tempo não está mais disponível. Previsão está preparada para as mudanças climáticas bruscas. Tá bom. Não é? E quanto a novidade? O automato não pode reabastecer, o senhor. O automato parou de trabalhar para não conseguir se recarregar a partir do gerador de um ponto de vapor. Preciso que eu faça duas vezes ao dia, para que funcione novamente. Não. É, eu estou trabalhando nisso, meu camarada. Tá puxado para mim. Tá puxado, vou te enganar não. Não tema muito como resolver isso aí. É. Até nós leves pesquisados. Vamos, deixa eu desligar aqui você. Não foi, né? O que é isso aqui? Não tem nada. Tirar você também. Vamos colocar aqui. Acabaram os trabalhadores, mas deve ter mais trabalhador aqui, não tem? Tem. Tirei aqui. Tirei aqui. Bota aqui. Pronto. Caraca. Vamos fazer bastante erradão. Então, só das cadeiras. Né. Mais pesquisa. Cadê? Aquecimento. Reparo. Eficiência da extensão de reparo. Todos otimizados. Desgraça uma melhor distribuição de trabalho. A extensão de reparo vai empregar menos pessoas. Ô, rapaz. Por favor. Por favor. Menos pessoas, não necessariamente a gente vai poder tirar a gente, né? Mas pelo menos... Vai trabalhar melhor. As poucas que tem trabalham melhor. Deixa eu colocar os engenheiros que chegaram aqui no... Pra fazer pesquisa rápido. Ai, segura, hein? Ai, ai, ai. Não tem como parar com isso, cara. Não tem mais onde colocar isso, não. Não tem como. Cadê os poderzinhos de fé aí? Pelo amor de Deus. Monte Nevado. Vamos lá. Vai pro Monte Nevado, pessoal. Cadê o poderzinho de fé? Você pergunta e eu te respondo. Ainda não estão disponíveis. Tá, tem um bagulho ali. Que que é aquela velhinha? A velhinha tá apagada. Tem? Ah, tem. Noite de orações. Aí, ó. Não é nada, não é nada? É muito pouco mesmo. É muito pouco mesmo. Maior que tem pra hoje. Cinco engenheiros. Rapaz, pela primeira vez não temos onde colocar engenheiro. Não, mentira. Temos sim. Porque tem esse autômato aqui embarcando a situação. O gerador está operacional. O gerador está operacional outra vez. Mas a próxima pane será mais difícil de consertar. Se você não tiver engenheiros empregados na seção de reparos, eles irão monitorar o gerador. Quando houver outro defeito, eles consertarão mais rapidamente. Essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso... Bem, tá todo mundo quentinho, né? Deixa eu tirar você. Não, não posso. Ah, aqui um ponto de vapor aqui vai bem, né? É. Deixa eu tirar você, tirar você. Deixa eu ver aqui um ponto de vapor. Tecnologia, ponto de vapor. Ah, que vacilo. Não dá. E... Aqui já dá, né? Deixa eu ver. Dá, mas aí falta ali no... Puxar um pouquinho pro lado não vai, não? Não. Acho que não. Mas aí, para de pegar nesse de baixo. Quantos... Qual o... Já tem alcance dois? Não. Ó. Ah, aqui tá certo. Não, aqui, aqui. Segura que vai subir o descontentamento, hein? Rapaz, mas tu gosta dessa barra vermelha mesmo, cheio. O que é que eu posso fazer? O senhor me avisa. O que é que eu posso fazer? Pô, eu acho que... Olha o quanto tem. A gente não tem margem de manobra pra tomar uma calça curta aí, não, cara. Eu vou esperar. Deixa eu ligar aqui o... O gerador que estava desligado por algum motivo. Eu não sei qual. Vou tirar os engenheiros daqui. Colocar o autômato. E é isso. Esperar o pessoal chegar pra poder produzir mais autômato. Gente. Gente. Ai. Tá difícil. Clunos otimizados, pesquisados. Foi. Deixa eu botar... Tem engenheiro sobrando? Tem cinco. Deixa eu botar os engenheiros aqui. Ah... Estão chegando, né? Estão duas horas. Onde é que foi que eu botei o autômato mesmo? Que até já esqueci. Na pesquisa, não? Na pesquisa? Ah, é verdade. É... Vamos ver o que a gente pode pesquisar agora. Eficiência da estação de volta de reparos. Acho que aqui ainda não. Mais eficiência do autônomo. Vai bater duas, não. Rapaz, não é uma boa dar uma pesquisada naquele negócio de conexões do gerador lá pra aumentar o estresse? Será que faz diferente? Mas é só da sobrecarga. Não, é porque é o estresse que vai fazer esse negócio explodir, né? Isso aumenta com esse gerador parando de funcionar aí. Não sei. Será? Eu tava querendo ver em outras coisas, mas eu não sei onde. Otimização, pegar umas paradas de mais recursos. Acho que eu vou no prototipagem pra poder pegar a broca de parede avançada. Acho que recurso vai acabar sendo a nossa... O nosso gargalo aqui. Posso chamar? Hum... Nosso descontentamento caiu. Vai dar ruim isso aí, hein? Será? Tá muito alto. Ai, quem não morre não vê Deus. Vamos lá. Tô usando esse nosso máximo aqui pra bastante coisa. Tô vendo. Chegaram, graças a Deus. Mas ciclo núcleo de vapor. Faz pra mim. Cadê? Cadê os engenheiros que estavam aqui? Ah... Vou pegar vocês daqui. Vou botar vocês aqui. Ah... Faz uns três autômatos, por favor. Opa, estão esperando aqui, né? Tô dando mole. Braveira. Ah... Beleza. O Curaçado tá chegando. Vamos ter que mandar mais engenheiros. É, mano, só atenção. Só atenção. Tem uma coisa que eu alivio. O pessoal vai chegar aí. Tá mais frio. Vai ficar bom. Vai ficar legal. É, mano. Tá gelado aqui. Ligou aquecedor. Ligou aquecedor. Ligou aquecedor. Peraí. Em vez de ficar ligando aquecedor, vou botar um ponto de vapor aqui, né? Isso aí. Ligou a ponta de vapor. Aqui pega todo mundo? Pega. Deixa eu passar a rua aqui. Aqui, quando eu potei o vapor. Aqui. Tá. Esse aqui não tem ponto de vapor. Então, esse aqui é o aquecedor. Não. Como estamos aqui. Ponto de vapor aqui. Acho que tá de lei. Puxar a rua pra cá. Ponto de vapor aqui. Aqui. Mais onde que tá ferrado. Ah, botão errado de novo. O cara tá até se embananando ali com os botões. Boa. Aqui tá frio? Tá frio. Não pega esse... Ah, vai pegar quando tiver aquele outro a lutar. As casas aqui estão todas na merda. Vamos lá. Ponto de vapor pra todo mundo. Um aqui. Outra aqui. Aqui. Peraí, onde é que tá aqui? Tá. Tá aquela fileira ali. Um aqui. E outro aqui. Acho que foi todo mundo. Deus queira que eu produza carvão suficiente pra isso tudo. Vamos ligar você. Por que não? Essa cerraria aqui. Isso vai melhorar daqui a pouco. E pimba. Melhorou? Tá frio. Aqui foi. Aqui não tem ninguém trabalhando? O transporte de evacuação chegou. Chegou. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Vamos lá ver. Meu Deus do céu. Precisamos mandar mais engenheiros. Que isso, gente? Tô achando que 30 é o número mágico. Hã? Bem, de qualquer forma. Vou tirar os engenheiros daqui. Pra você esperar acabar a pesquisa aí que tá em 89%. Não, mas vou mandar logo. Pode ser que o tempo aqui... Pode ser... A diferença entre a gente viver ou morrer. Ai, meu pai. Vou mandar esses 10. Primeiro... O primeiro grupo acaba de chegar no coração. Eles podem começar a remontar. As pessoas que... Ah, não foi. As pessoas que evacuarmos precisarão de cabines e ração. Se não, por ouvirmos ambas as coisas, elas morrerão durante a viagem. Quanto mais pessoas enviar, mais recursos serão necessários. Você precisa balancear isso pra garantir uma evacuação de sucesso. Mas, pra converter o primeiro convés de alusamento, precisaremos de 300 unidades de aço, um núcleo de vapor e um núcleo de vapor. Pra alimentar as pessoas que já estão no coração, por exemplo, de pelo menos 250 rações, tá? Isso é bem fructível. Tá, mas quanta gente a gente tem? Quantos vagões a gente vai precisar? Quantos núcleos de vapor? São 5, ó. Convés 1, 301, 1. Precisamos de 2, 4, 8, 9, 10 núcleos de vapor. E muito, 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 muito aço, quer dizer. Aqui, precisamos de 5 mil rações pra tudo. Não é difícil. Dá pra fazer. 5 mil rações dá. Agora esse aço todo aí que vai ser tenso. Esse aço tá tenso mesmo. Eu vou... Aqui eu não vou colocar tudo não. Vou dar uma balanceada. Deixa eu botar aqui. 0, deixa eu ver o que a gente pode levar. Aço. Acho que dá pra levar bastante aço. Botar 800 de aço. Acho que tá bom, né? Mas aí você consegue mandar o pessoal em parcelas? Mas acho que sim. Por enquanto consigo. Eu vou tentar... A gente pode mandar 50 pessoas por vez. Deixa eu ver. Núcleo de vapor. 4, os caras trouxeram 5, não era? A gente colocou 3, então sobram 2 núcleos de vapor, correto? Sim. Dois núcleos de vapor. Tem que mandar carvão? Ele falou de carvão? Acho que carvão ele não falou nada não. Falou de comida, de aço e de núcleo de vapor. Tá, vamos mandar 800 de comida também. Eu tava querendo lotar essa parada. Como tamo aqui de... Bem, tem crianças de bobeira. Posso mandar as crianças. É. Foram as crianças. Tem uns 7 trabalhadores aqui. Eu vou mandar eles também. 7. Bem, engenheiro, nem... Você faça isso... Nem ferrando. Você que... Você que assistiu Noé na Fita. Mandar mais um pouco aqui de ração. Mandar um pouco mais de aço. Tá. Opa, se eu botar 50 vai a segunda cabine? São mil. É. Dá duas cabines. A gente vai conseguir fazer duas cabines aqui. Vai, meu garoto. Só vai. Ah, Jesus! Como dói, como dói. É. Opa, peraí que tá esperando. Evacuação. Nós reaparelhamos o couro assado pra prover as acomodações e suprimentos básicos. Agora precisamos rever a carvão suficiente para ligá-lo. Então ele estará pronto pra ser lançado assim que proceder a ordem. Entretanto, ainda há muitas pessoas na cidade. Pra evacuar mais, precisamos preparar suas cabines e provisões. O nosso jornal terminará mal. Cabe a você como proceder com a evacuação. Primeiro você faz o que tem que fazer depois da descarga. Envie carvão pra abastecer o coração. Cinco mil. Também é factível. Temos. Envie pessoas. Quinhentos. Quinhentas pessoas. Cinco mil rações. E converteu os cinco covelzes. O problema é que a gente precisa achar núcleo de vapor aí pra ontem. É. Ponte de aço. Aí, ó. Achei. Ponte de aço. Bacana. O nome é que... Ponte de aço não parece que vai ter núcleo de vapor. Será que não? Não tem de nada. Nosso carvão por enquanto ainda tá bom. Vamos lá, gente. Vamos fazer o neve. Positivo. Agora a gente vai ter um superávit de comida maior. Vai. É. O que que eu ia fazer aqui? Que eu até já esqueci a broca de parede, né? Você abriu o último nível. É. O problema é que aparentemente esse negócio custa três núcleos de vapor. Rapaz, peraí que tem um... Tem uns engenheiros aqui de bobeira que eu ia mandar. Acabei esquecendo de mandar. Pra cá. O outro... O autó... Não, peraí. Deixa eu tirar esses engenheiros. Não, deixa esses engenheiros aqui. Ou eu tiro e coloco o autómatos? Tiro e coloco o autómatos. Aqui, né? Melhor. Aqui não pode, não. Pode. É porque eu tô com o autómatos aqui, ó. Cara, eu vou botar os engenheiros aqui. No gerador. Ué, não foi cinco? Não liberei cinco? Não? Ah. Tiro, engenheiro, autómatos. Agora foi. Agora eu liberei. Pronto. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Opa. Foi. Lei. Ahn... Próteses. Prótética. Fazer aqui... Tem que terminar de fazer os... Os autómatos. Pra depois fazer a prótese. Opa, mas eu só tenho mais um núcleo de vapor. Então só vai rolar um autómatos mesmo. O que foi ali, meu Deus? Muita coisa acontecendo. Tem dois? O pessoal chegou aqui. O ponto de estida tá... Náufrago enferrujado. Pode ser bom também. Vamos ver. Náufrago enferrujado. Seria um naufrágio enferrujado, gente? É, realmente. Vai ver que é um camarada de ferro que ficou muito tempo exposto. Essa ponte é mais cedo por um autômato, cuja tarefa é manter a livre de neve. Cá, o presidente dos manda recursos através da ravina. O autômato trabalha incansavelmente para manter a ponte livre de neve e transitável para os transportes. Se o Ufra enviarmos a cidade, estaríamos desligando todos os postos avançados neste caminho. Os batedores ainda serão capazes de cruzar a ponte. Runa de neve e depósito de ferro. Pô, se eu tiver que fazer essa decisão agora que é tenso. Mas não dá para... Deixa o... Deixa o automato aí, depois você... Né, vou fazer isso. Vem para cá. Depósito de ferro. Esse deve ser para a gente ficar mandando ferro para a cidade. Pode ser ótimo, né? Maravilhoso, eu diria. É, ferro não, aço. Tá todo mundo empregado, né? Opa, o que temos aqui? Chantagem. O engenheiro o puxa para o canto. Meu Deus, esses engenheiros, hein? Eu vou te falar, hein? Ele põe diante de você o... O que é isso? Um mapa. Ufa. Da área ao redor de o ETH. Eu sei que você emitiu para nós, não há outros acertamentos por perto. Eu guardei esse segredo, nem sequer contei a minha esposa. Por enquanto, pelo seu silêncio, ele exige ser enviado ao Coraçada com a sua família. É, né? Dois engenheiros? É. Não, o engenheiro será morto. Concordar com as demandas. Dois engenhos, dois crianças ao Coraçada no próximo transporte. Ou a gente perde dois, ou a gente perde um. Rapaz. O senhor decide aí. Tá decidido. Chantagem, meu irmão. Ultimato não existe aqui no Omni, entendeu? Esse vai ser o seu fim. Que é isso? O cara é ruim. Mais um autômato. Acabou a pesquisa. É, botamos aqui broca de vareja a vapor. Fizemos o autômato. Mais o que que tem para a gente fazer? Hum, potência do gerador... Acho que potência do gerador pode ser uma boa, porque o gerador vai ficar perdendo potência, né? Não sei. Eu ia falar assim, não tem nada para melhorar os batedores lá. Exploração? Mais trenóis otimizados. Mais rápido. Mais meio dia. É o dobro da velocidade. Não sei, cara. O que que você acha? A gente precisa achar núcleo de vapor. Isso a gente não tem como produzir. Não. É o único jeito da gente conseguir fazer 100% lá do negócio. Ou reparo ou trenóis. O senhor escolhe aí. Bom, a gente já fez um. Vamos fazer um reparo e depois a gente fica fazendo um de cada, né? Vai lá. Reparo de emergência, usando madeira e aço. Dá para mandar aqui um... Opa, dá. Foi. Cadê o outro? Foi. Ah, o que que temos aqui de recursos? Broca de parede a vapor. Ué, o que que falta? Núcleo de... Falta nada lá, não. Não, tem lá, tem lá. Aqui está faltando aço. Fecha aço. Vamos, gente. Ah, prótese. Fazer as próteses agora. Quanto custa? 10 de aço. Fazer 10 próteses. Não, peraí. Quantos temos? Temos 32. 320. Dá para fazer de todo mundo. 32. Show. Aí, pronto. Não tem mais gente agora. É, depósito de ferro. Depósito de ferro é abundante e facilmente acessível. Podemos montar um posto avançado aqui para processar um moneiro de ferro e enviar aço para a cidade. Oh, garoto. Cadê? Só vai. Cadê? Vem para cá. Cadê vocês? Oi. Vocês, vem para cá. Duda de neve. Rapaz. Tamo indo, hein? Tamo indo. Não sei para onde, mas tamo indo. Deixa eu ver aqui nossos poderes. Rapaz, está aparecendo um símbolo vermelho na nossa previsão do tempo. Eu não sei o que é aquilo. Não, é porque a gente não tem previsão do tempo, mas... Ah, tá. Previsões do tempo não estão disponíveis. Eu lembro que isso aí é cair três vezes a temperatura. Não sei se vai cair mais. Ou seja, tem uma vez para cair ainda. Opa, núcleo de vapor. Na pressa de conseguir aço para a construção, nós deixamos algumas partes menos acessíveis. Agora podemos alcançá-la e recuperar alguns materiais. Oh, beleza. Volta. Aqui não tem mais nada para explorar. Isso significa que a gente deve ter pouca coisa para explorar, né? Isso aí. Aparentemente. O que foi aqui? Clandestinos. Senhor, nós encontramos clandestinos sem a evacuação. Algumas pessoas estão com tanto medo que não vão esperar pela sua vez e partirão para o curaçado por conta própria, roubando suprimentos ou se escondendo no transporte. Se deixar a situação se agravar, não conseguiremos realizar a evacuação de forma ordenada. Manda os guardas. Para isso que eles estão aqui, para resolver se expandendo. Isso aí. Ah, vai tecnologia, vai e foi. Eu paro de emergência. Cara, eu não vou colocar batedor não, porque eu estou achando que vai ter pouco lugar para... Para explorar? Para explorar. Bem. Eu acho. Como a gente está aqui fechado nos autômatos, acho interessante uma integração automata. Vai lá. A gente vai fazer poucos autômatos. Tá. De integração automata e deixar eles mais... Vai, vai. Chega, chega, chega. Chegou. Explora. Nossa busca não revelou nada de valor, mas talvez possamos explorar o local e as promissões a partir daqui. Vocês voltam e o pessoal que está vindo eu vou mandar para cá. Ou manda eles para cá primeiro. Ah, manda eles para aí. É, vale a pena, né? Oito horas. Está de bom tamanho. Terminamos por hoje? Terminamos, terminamos. Rapaz. Ele iria. Como diria Vegeta, o nível de tensão está em mais de nove mil. Não era oito mil? Ah, sei lá, na versão, eu não lembro. Não, o meme é nove mil, mas eu acho que o original era oito mil. O meme é nove mil. Era, é... É oito ou nove? Faz muita diferença. Agora eles já devem estar na casa dos bilhões. O maior erro do Toriyama foi colocar essa... Foi quantificar essa parada, maluco. Pô, foi pior erro. Não, mas não vamos entrar nessa seara não, senão o episódio vai ficar com duas horas. É, vai ser mais ou menos isso. O senhor vai apresentar o seu TCC aí sobre... Sobre Dragon Ball. É, aí ferrou-se. É, vai dar certo. Mas você que está aí, tem o TCC sobre Dragon Ball também, deixa nos comentários, deixa o seu like se você gosta de Dragon Ball. Deixa o seu like se você não gosta de Dragon Ball. Se você é indiferente, você também deixa o seu like. E se você não gostou do episódio, duplo clique no dislike. Ficou bonito, Fito? Ficou bom, ficou bom. O senhor está ficando mais anotente. Gostei. Eu estou, eu estou. A gente pelo menos aprende algumas coisas nesse meio de caminho, né? Não é? É triste, mas é o que a gente sabe fazer. Algo de bom tem que sair disso tudo. É verdade. Muito obrigado para quem nos assistiu. Aquele fortíssimo abraço. E até o próximo episódio de Frostpunk. Até. Até nós. Tchau.